Bom dia, eu me chamo Leone e nessa aula de ciências eu irei explicar para tudo oitavo ano três coisas. Como que se mede a eletricidade, como a gente pode calcular a eletricidade e como você pode economizar a eletricidade na sua casa de uma forma bem fácil e simples de entender. Bom, primeiramente nós vamos começar de como se calcula a eletricidade. Basicamente, a eletricidade, quando você pegar a conta de energia da sua casa, você vai ver anotado em uma anotação estranha escrito KWH. Você pode se perguntar, mas o que seria esse KWH? KWH é nada mais nada menos que 1 kWh. Ou seja, KWH é kWh. 1 kWh é igual a 3,6 vezes 10 elevado a 6 J. E sim, esse número é muito grande. E você pode se perguntar, mas o que seria um Joule? O Joule é basicamente a forma cientificamente correta de se calcular a eletricidade. E você pode se perguntar, por que nós não utilizamos o Joule para calcular as nossas contas de eletricidade? Porque o Joule é um número muito grande. Tipo, por exemplo, você viu que apareceu em anotação científica. E quando aparece em anotação científica, aqui o número é muito grande. Então, tipo, não seria nada prático você pegar sua conta de eletricidade e ver uma anotação científica enorme. Não, isso não seria nada prático. Vale lembrar também sobre o Watts. Se você já está na aula de ciências há um bom tempo, você provavelmente já utilizou o Watts para poder calcular alguma coisa. E você já se perguntou qual que é a relação entre Watts, KWH e Joule? É bem simples. Basicamente, 1 KW, no caso, é igual a 1000 Watts. Ou seja, se você tem uma voltagem de 1000 Watts, você tem o equivalente a 1 único KW. Ou seja, 1 KW tem um valor muito maior, mil vezes maior que 1 W. E o que é 1 W? 1 W é basicamente 1 Joule por segundo. Bom, agora que você já sabe como que se calcula Watts, Joule e KW, agora eu vou ensinar vocês a como economizar energia e também água. É muito simples. O seu chuveiro, ele gasta muita energia e o seu chuveiro também gasta muita água. Para você economizar isso, é tão simples quanto tomar banhos mais rápidos. Isso ajuda muito você e também ajuda o meio ambiente, porque você está economizando muito recurso fazendo isso. Porque, em média, um chuveiro no modo inverno consome algo em torno de 4.500 a 6.000 Watts. Ou seja, isso é igual a 4,5 e 6 KW. Porque eu já tinha mostrado a fórmula antes. Porque 1000 Watts é igual a 1 KW. Já no modo verão, o chuveiro pode consumir algo em torno de 2.100 a 3.500 Watts. Ou seja, no modo verão, ele consome muito menos que no modo inverno. Então, quanto mais quente você coloca o seu chuveiro, mais energia ele gasta. Então, uma dica muito boa para você poder economizar energia, é você também utilizar o chuveiro em temperaturas mais baixas. Ou apenas não utilizar a densidade do chuveiro. Em dias mais quentes, por exemplo, não há necessidade de tomar banho no inverno ou no verão. E esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado bastante dele. Porque ele foi algo que deu muito trabalho para mim fazer, nesses últimos tempos. E desculpa o áudio estar um pouco desincronizado, porque não é muito útil você utilizar um desodorante como microfone. E sim, esse aqui era o microfone esse tempo todo. A gente se vê no próximo trabalho de escola. Até mais!